Fala meu povo, bem vindos a nossa série de vídeos de esporte é no SESC. Eu sou o Lucas Novaes, Supervisor de Esporte e Recreação do SESC Regional Bahia da Unidade de Feira de Santana. E hoje vamos falar sobre o Handball, que é o esporte jogado com as mãos. E o que você sabe sobre o Handball? Você sabia que é um esporte que foi criado na Alemanha pelo professor de Educação Física Berline Marques? Lá entre os anos de 1915 e 1918? Pois é, inicialmente o jogo era disputado com partidas de 11 jogadores em campos de grama ou de terra, tão qual o futebol. E ao longo dos anos sofreu modificações, mas só lá, no ano de 1972, foi disputada as primeiras Olimpíadas com o estilo de jogo atual que vemos hoje em dia, que é um 7 contra 7 jogado em quadra. No Brasil, o esporte chegou lá na década de 70 e era jogado exclusivamente no estado de São Paulo. Mas foi no ano de 1971, após o Ministério da Educação, inserir essa modalidade nos Jogos Estudantis Brasileiros e nos Jogos Universitários Brasileiros. E após isso, se disseminou por todo o território nacional. E hoje é um dos esportes mais praticados em todas as escolas. Ah, e então, assim como outros esportes coletivos, o principal objetivo do handball é fazer o gol na equipe adversária. As substituições durante o jogo são ilimitadas, o jogador pode entrar e sair no momento que ele quiser. A partida é dividida em dois tempos de 30 minutos, com intervalo entre eles para descanso e orientação, mas esse tempo pode ser modificado a depender do regulamento e da categoria dos jogadores. As variações do jogo de handball podem acontecer na quadra, tamanho grande, tamanho menor, situações de 3 contra 3. E também existe o handball de praia, assim como o beat soccer no futebol. Para o jogador se movimentar, ele pode quicar a bola ao chão repetidamente com uma das mãos. E esse ato chamamos de drible. Após parar, o jogador só pode segurar a bola parado por até 3 segundos, ou dar 3 passos sem bater a bola no chão. Se infringir essa regra, a posse de bola passa para o time adversário. Então, após receber a bola, o jogador terá a opção de fazer o drible, que é quicar a bola ao chão, ou dar os 3 passos. E após isso, ele deve passar a bola para o colega ou arremessar ao gol, não podendo continuar quicando a bola ao chão. O goleiro é o único que pode tocar a bola com qualquer parte do corpo, estando ele dentro da área. O atleta de linha não poderá entrar na área quando em posse de bola. Além do ato de quicar a bola ao chão, que é o drible, temos também o ato de poder passar a bola para o colega do mesmo time, que pode ser realizado por um passe de peito, por um passe de rotação de braço, ou por um passe quicado, que é quando a bola bate ao chão antes de chegar no colega. E também temos a finta, que é quando conseguimos nos livrar do adversário, quando estamos com a posse de bola, seja em direção ao gol, ou seja no ato de poder passar a bola para algum colega. E por fim, temos o arremesso, ou chute ao gol, que é quando jogamos a bola em direção ao gol, para tentar acertar a baliza adversária e vencer o goleiro. Se você quer aprender um pouco mais sobre o handball e poder praticá-lo, procure a unidade SESC mais perto de você e venha fazer parte das nossas turmas de iniciação esportiva. E agora eu preciso saber, gostaram do nosso vídeo de hoje? Nos conte um pouco sua história com o handball, marcando em suas redes sociais a nossa hashtag Esporte é no SESC. Até a próxima, tchau, tchau!